Prezados alunos, sejam muito bem-vindos no nosso novo vídeo de dicas rápidas para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Novamente, o nosso tema é Direito Penal. E se você não lembra do vídeo anterior, eu vou dar continuidade no estudo do conceito analítico de crime. Eu estou estudando ainda o primeiro elemento do conceito analítico, que é o fato típico. E se você não lembra, eu falei que como regra, o fato típico, ele possui quatro elementos. Nós temos a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. E hoje eu termino o estudo da conduta, porque na aula anterior eu expliquei para você que conduta era toda a ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. E aí eu iniciei e inserrei o vídeo anterior falando exatamente dos crimes comissivos e homicídios. Veja, então quer dizer que eu estou dividindo o conceito de conduta em três partes e estudamos a primeira parte do conceito da conduta, que era exatamente ação ou omissão humana. Hoje, então, eu prossigo ensinando para você o final do conceito. Veja, então a conduta é toda a ação ou omissão humana, já estudamos no vídeo anterior, consciente e voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Veja, para existir conduta, o Raul, o autor do crime, portanto, ele precisa agir mediante ação ou omissão, mas ele tem que ter o quê? Consciência e voluntariedade. Turma, escreva e decore o que exclui a sua voluntariedade. O que exclui a sua voluntariedade? Vamos lá, atos reflexos, a hipnose e, atenção, a coação física. A coação física irresistível. Turma, cuidado com isso. A coação moral irresistível, ela também vai absorver o réu? Vai! Mas não porque exclui o fato típico, e sim porque vai excluir a culpabilidade. Então, não confundam. A coação física irresistível, ela absorve o réu porque exclui o fato típico, porque exclui a conduta. E a coação moral irresistível, conforme nós vamos estudar em vídeos futuros, turma, veja, absorve o réu porque exclui a culpabilidade. Perfeito? Então, olha, conduta é toda a ação ou omissão humana, vírgula, consciente e voluntária, vírgula, dolosa ou culposa. Então, agora vamos no estudo do dólar e da culpa. Veja lá, turma, preste bem atenção. O artigo 18 do Código Penal, ele nos traz o elemento subjetivo dos crimes, que é exatamente 18, inciso 1, o crime doloso, e o 18, inciso 2, o crime culposo. Cuidado, turma. O crime doloso, o dólar, o Código Penal adotou duas teorias. O Código Penal adotou a teoria da vontade e a teoria do assentimento. Então, veja só, o artigo 18, inciso 1, fala que o crime é doloso quando o réu quer o resultado. Quando o réu quer o resultado, dólar o direto. Ou quando o réu assume o risco de produzir o resultado. Assumir o risco, teoria do assentimento, e esse dólar se chama dólar eventual. Ninguém tem dúvida do dólar o direto, porque o dólar o direto, o réu simplesmente quer o delito. Então, teoria da vontade, dólar o direto. O problema é o dólar eventual, porque no dólar eventual, escreva, o réu não quer, mas o resultado é previsível e mesmo assim ele age. Por quê? Porque ele assume o risco. Assumir o risco, dólar eventual, escreva, é ser indiferente. Assumir o risco, escreva, é ser indiferente. Português bem claro, turma, desculpa, mas eu vou falar dólar eventual, o que o réu pensa na hora? Foda-se. O réu pensa, foda-se. Ser indiferente é pensar, foda-se, turma. Todos entenderam? Perdão do palavrão, mas é mais fácil para você aprender. Tá? Agora, e o crime culposo? O crime culposo, veja só, turma, o código fala que o crime é culposo quando o réu é imprudente, negligente ou imperito. Só que aprende. O crime culposo é um binômio. Que binômio? Inobservância do dever de cuidado objetivo e previsibilidade objetiva do resultado. Então, para existir crime culposo, em primeiro lugar, o réu não deve observar aquele dever de cuidado que é imposto a todos da sociedade. Ou seja, aquele famoso homem médio de prudência e de servimento. Logo, quando que o réu deixa de observar esse primeiro requisito? Quando ele é imprudente, negligente e imperito. Veja, mas para existir o crime culposo, não basta a inobservância do dever de cuidado objetivo. O resultado produzido também tem que ser previsível para qualquer pessoa. E no caso concreto, também deveria ser previsível, óbvio. Para o exame da hora, turma, você só precisa conhecer essas duas espécies de culpa, que são as que a OAB cobra, turma. A OAB cobra a culpa inconsciente ou sem previsão e a culpa consciente ou com previsão. A culpa inconsciente ou sem previsão é aquela culpa do dia a dia, turma. É aquela culpa do dia a dia. O que é a culpa inconsciente ou sem previsão? O réu age, turma. Ele quer? Ele não quer. Mas por que ele age? Porque ele está sendo imprudente, negligente e imperito. O resultado é previsível para qualquer pessoa? É. Mas naquela situação, ele previu o resultado? Não, turma. Então veja, a culpa inconsciente ou sem previsão, o resultado era previsível para qualquer pessoa. Mas o réu não previu o resultado. Por que ele não previu? Porque ele estava sendo imprudente, negligente e imperito. E a geliagem acaba ocasionando o resultado. Responderá pelo crime culposo. Certo? Mas cuidado. Para existir o crime culposo, é necessário que exista expressa previsão legal. Só existe crime culposo quando houver expressa previsão legal. Perfeito, turma? Todos entenderam? E a culpa consciente ou com previsão? O réu prevê o resultado, turma. E por que ele age? Porque ele tem certeza que ele vai evitar e não evita. Então a culpa consciente ou com previsão é muito cobrada porque ela é muito parecida com o dólar eventual. Olha, no dólar eventual o réu quer o resultado? Não. E na culpa consciente? Também não. No dólar eventual o réu prevê o resultado? Prevê. E na culpa consciente? Também. No dólar eventual, por que se o réu não quer, mas ele prevê e mesmo assim age? Porque ele é indiferente. Ele pensa, ô, foda-se. E na culpa consciente? Ele não quer o resultado, mas prevê o resultado. E por que ele age? Porque ele é indiferente, professor? Na culpa consciente não. Ele age porque ele tem certeza que ele vai evitar, mas não evita, turma. Logo, se no dólar eventual o réu pensou, foda-se, porque ele é indiferente, veja, na culpa consciente o que o réu pensa? Fudeu. Por que fudeu? Porque ele tinha certeza que ia evitar e não evitou. E veja, cuidado, turma. Você não percebeu que como regra o crime culposo não admite tentativa. Por que? O réu, para responder pelo crime culposo, ele precisa produzir o resultado. Então, como regra, o crime culposo não admite tentativa, exceto na culpa imprópria ou por equiparação, que, na verdade, nós vamos estudar com mais profundidade quando eu falar com você de erro de tipo. Perfeito, turma? E, para fechar o elemento subjetivo do tipo, os crimes ainda podem ser pré-terdolosos. Para ser um crime pré-terdoloso, é aquele crime qualificado pelo resultado, onde o réu tem dólar no antecedente e culpa no consequente. Crime pré-terdoloso, o réu tem dólar no antecedente e culpa no consequente. Assim como o crime culposo, só existe crime pré-terdoloso quando há expressa previsão legal. E, assim como o crime culposo, o crime pré-terdoloso, como regra, não admite tentativa. Exemplo, lesão corporal seguida de morte. Eu tenho dólar de lesão corporal, mas a minha conduta acaba ocasionando a morte da pessoa. Qual é o meu crime? Dólar de lesão, culpa na morte, crime pré-terdoloso. Certo? Dólar no antecedente, culpa no consequente. E vejam por que não admite tentativa. Por que se eu dou um soco na pessoa, a pessoa cai, bate a cabeça na quina da calçada e não vem a óbito, qual é o meu crime, turma? Lesão corporal. Porque, como regra, os crimes pré-terdolosos não admitem tentativa. Para fechar o nosso vídeo, vamos lá, duas questõezinhas da prova da OAB. Exame 12, turma. O Wilson, competente professor de uma autoescola, guia seu carro por uma avenida a beira-mar. No banco da carona está sua noiva, Ivana. No meio do percurso, o Wilson e Ivana começam a discutir. A moça reclama da alta velocidade empreendida. Assustada, Ivana grita com o Wilson, dizendo que, se ele continuasse naquela velocidade, poderia facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém. O Wilson, por sua vez, responde que Ivana deveria deixar de ser medrosa e que nada aconteceria, pois se sua profissão era ensinar os outros a dirigir, ninguém poderia ser mais competente do que ele na condução de um veículo. Todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia trazida para o asfalto por conta dos ventos do litoral. O carro fica desgovernado e acaba ocorrendo o atropelamento de uma pessoa que passava pelo local. A vítima do atropelamento falece instantaneamente. O Wilson e Ivana sofrem pequenas escoriações. Cumpre destacar que a perícia feita no local constatou excesso de velocidade. Nesse sentido, com base no caso narrado, é correto afirmar que, em relação à vítima do atropelamento, o Wilson agiu com letra A, dólar direto, letra B, dólar eventual, letra C, culpa consciente e letra D, culpa inconsciente. Veja, vamos entender. Se você não percebeu, o Wilson foi avisado por Ivana. Então, o resultado, que poderia perder o controle do carro pela sua imprudência, ou seja, pelo excesso de velocidade, era previsível para qualquer pessoa, e ele também previu. Mas o que ele respondeu para Ivana? Para ela ficar tranquila, que ele era piloto, ele era motorista de autoescola, então ele poderia evitar qualquer resultado. E ele não evitou. Então, se você não percebeu, ele não queria o resultado, que era previsível. E ele tinha certeza que ele poderia evitar. Então, como a prova deixou claro que ele tinha certeza que ele poderia evitar, mas não evitou, nós estamos falando do dólar eventual ou da culpa consciente? Estamos falando da culpa consciente. Então, logo, a alternativa correta aqui é a letra C de casa. Culpa consciente. Perfeito, meus queridos alunos? E aí, para a gente fechar nossa aula de Direito Penal de hoje, turma, vamos lá. Vamos entender essa questão aqui. Exame 13. Analise os fragmentos a seguir. João constrange Maria por meios violentos a ter com ele relação sexual. Em virtude da violência empregada para a consumação do ato, Maria sofre lesões corporais de natureza grave que a levam à obra. Então, se você não percebeu, ele tinha o dólar no estupro e a morte ocorreu o quê? A título de culpa. Então, qual é o crime dele nesse fragmento? Estupro seguido de morte porque é um crime pré-predoso. B, Joaquim constrange Benedita por meio de grave ameaça a ter com ele relação sexual. Após o coito, Benedita falece em decorrência de ataque cardíaco, pois padecia desde criança de cardiopatia grave, condição desconhecida por Joaquim. Veja, tinha como ele prever a culpa? Não. E a culpa não tem que ser previsível também para ele? Tem. Então, nesse segundo caso, qual é o crime do réu, turma? Apenas o estupro. Tá bom? Então, qual é a alternativa correta, senhores? Letra A. No item 1 eu tenho estupro qualificado pelo resultado morte. Verdade. E no B? Estupro qualificado pelo resultado morte. Não, turma. Errado. A alternativa A é errado. B de bola. Estupro em concurso com lesão corporal sem ter de morte e estupro simples. Errado. Turma C. Estupro qualificado pela morte e estupro em concurso com homicídio pré-predoso. Errado. D. Estupro qualificado pelo resultado morte, ou seja, um crime pré-predoso e o estupro simples é a alternativa correta. No primeiro fragmento, nós temos o que? Um crime pré-predoso. E no segundo fragmento, apenas um crime doloso. Porque se ele não tinha como prever a doença, ele não pode responder pelo resultado culposo. Logo, não há que se cogitar irresponsabilização por culpa. Então, a única coisa que nós temos é um estupro, turma. Um estupro simples. A alternativa A de dado, portanto, é a correta. Turma, fica com Deus. Continua estudando. Vamos lá. Nossa próxima aula, novamente, será processo penal. Nos vemos até lá.